O Japão vai investir 30 bilhões de dólares na África nos próximos três anos. O anúncio foi feito durante uma reunião de cúpula entre o país e o continente em Nairobi. 10 bilhões serão destinados ao desenvolvimento de infraestrutura. Também serão assinados 70 protocolos diversos e acordos comerciais entre Japão e África. Para que a África cresça ainda mais, a vitalidade do setor privado é indispensável. Para realizar o sonho africano, os setores públicos e privados do Japão vão apoiar o desenvolvimento a ser liderado pela África, com a África tomando posse de si. A sexta Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento da África foi organizada pela ONU, União Africana, Banco Mundial e Japão. 30 chefes de Estado discutiram a industrialização, a melhoria da saúde e a estabilização do continente afetado por crises.